Perto de um grande lago, havia três estegossauros, dois irmãos que tinham praticamente a mesma idade e tinha sua mãe estegossauro. Eles eram novos por ali, pois o Ark resolveu dar um upgrade neles e com isso tudo mudou. Eles se mudaram do nada, pois eles não sabiam que fazia parte de um jogo e não da vida real. E a sua mãe, por ser muito esperta, decidiu ir embora dali, pois tudo estava ficando bem diferente. E essa foi a nossa história. Então, a nossa jornada vai começar. Roda a vinheta. E chame quando acabar a palhaçada. Olá, família! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rodrigo Reis e Ficho. Eu acabei de começar o vídeo e o descente já começou a chover. Como vocês viram, estamos aqui em uma jornada, pois a minha mãe e o meu irmão estamos nos mudando para outro local. Mas esse irmãozinho meu é outro convidado. Isso mesmo, aquele pato que vocês já conhecem. O Vitão! Dá um ei, Vitão. Não. E aí, galera? Tudo bom com vocês? Tranquilo? Pois é. E hoje, Vitão, nós temos que ir com nossa mãe para outro local. Só que, como vocês já sabem, esse é o novo Estegossauro. E temos diversas habilidades. E eu vou mostrar para vocês, no decorrer do vídeo, os meus poderes. Não é não, Vitão? É isso aí. Eu estou com medo. O cara está atrovejando, caindo no raio. Eu estou com medo aqui. Eu vou andar do lado mesmo. O Vitão é medroso, família. Vocês perceberam que o Vitão é medroso. Começou a chover. A coisa está sinistra. Vamos ficar em alerta, porque nós podemos ser atacados a qualquer momento. E, ó, eu já vou avisando. A parte 2 desse vídeo vai sair no canal do Vitor. O canal Game Reality Aventura. O link está aqui embaixo na descrição. Acho que é o primeiro link da descrição, beleza? Passa lá, já se inscreve, para você não perder. Que vai sair daqui a pouquinho. Daqui 5 minutos já sai a parte 2 desse vídeo. Então, se você sair daqui, já vai no canal dele e assiste. Não é não, Vitor? É isso aí. E hoje a gente vai voltar a fazer live. Todo dia. Agora a gente vai voltar. Todo dia vai ter live. Isso, o Vitão vai estar fazendo live aqui no YouTube e eu na... Todos os dias. O link do meu canal também está aí, cara. Vai lá, me ajuda lá, família. Eu estou dando para bater os 50 seguidores só. Só 50, cara. Está em 33. Vocês são bem mais do que isso. Eu confio em vocês. Se vocês quiserem me ajudar, vai lá. Vai me dar meu presente de aniversário. Vai ser esse aí. E quem me deu os parabéns? Quem me deu os parabéns na comunidade? Eu vou responder todo mundo aí, família. Porque eu estou sem tempo. Mas eu vou responder ainda hoje ou amanhã, tá? Eu acho que hoje eu respondo todo mundo. Bora, Vitor. Cadê tu, Vitor? Eu estou ficando para a treva sem me deixar. Bora lá, Vitor. Porque na floresta aqui o negócio vai pegar agora. Nós podemos... É... Vai ficar complicado, hein? Opa, Vitor. O que está acontecendo? Vitor. Nossa. Vitor. Vitor. Muda o modo. Vamos mudar o modo aqui, ó. Olha, família. Você já vai descobrir o novo poder. Bota. Vai tomar. Aí, ó. Deixa ele lento, Vitor. Deixa ele lento. Nossa, cara. Que isso. Meu Deus. Bora, mãe. Opa, vai, Vitor. Vai. Eu vou atacar ele com o modo de deixar lento, ó. Esse aqui, ó. Olha aí. Ficou lento, Vitor. Vai. Aproveita e ataca com outro modo agora. Vai. Isso. Não, não. Isso. Isso. Vai. Eu acho que é rei, Vitor. Vai. Isso. Boa. Vou usar o modo de ataque agora. Vai. Trocando escamas. Boa. E vou mostrar bem, bem rítido pra vocês verem, família, essas escamas. Olha lá. O Vitor trocou as escamas. Agora, toma. Boa. Nossa mãe. Deixa ele lento, Vitor. Boa. Olha lá. Também troca, cara. Que legal. Boa. Vai. Vai. Segura aí. Segura a pancada agora, T-Rex. Você não pode ir conosco, não. Agora. Eu tô no modo faca fiato. Tá na mafiação. Bora. Vou trocar as escamas de novo. Vai. Eita. Velha. Agora o estego não é mais uma criatura tão inútil, velho. Não é mais inútil, na verdade, né, velho? Porque era muito, cara. Que legal. Vai. 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 Nossa, velho. Que isso é loucura demais, Vitor. O estego ficou sensacional, cara. Eita. A mão da gente ficou. Vai. Ficou o quê? A mão da gente tá dando um dano nele. Uh. Cara, que legal. Ela grudou. Eu não consigo fazer isso, não. Eu sou filhote. Cara, é um outro ataque dela. Que legal, família. Olha pra isso. Eu também consegui. Conseguiu? Consegui. Ah, tem que tá com outro modo, né? Eu acho que é assim, ó. Vai. Consegui, consegui. Consegui. Os três dando dano ao mesmo tempo, velho. Que sensacional. Vai, 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 vai. Meu, velho, que louco, velho. Amei, 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 amei. Nossa, velho. O estego nunca foi tão na hora de jogar, cara. Olha, tá dando 200. Tá dando, não tá dando muito dano. Quem tá dando? Muito dano. Eu, a gente, ó. Meu dano tá mais alto agora, ó. Meu Deus do céu, velho. Toma. Isso. Vai. Boa. Cara, conseguimos matar um Rex. Que sensacional, velho. Não come a carcaça, não. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Qual é o quê? Não come a carcaça? É, não come não. Deixa eu ver. E o estego come carcaça, Victor? Não come não. O estego é herbívoro, Victor. Pelo amor de Deus, Victor. Não, não, produção. Clipe pode deixar salvo e sair. Pode cortar esse pedaço e deixar salvo. Não. Coloca o replay, coloca o replay, coloca o replay. Não come a carcaça, não. Eu sempre, eu sempre faço mal. Eu faço mal, velho. Não come a carcaça, não. Até Letícia gritou de lá, velho. Victor, na moral, família. Comenta assim, família, ó. Hashtag, Victor, vai estudar. Como é que é assim? Não come a carcaça, não. Foi boa, velho. Na moral, Victor. Tu salvou o vídeo agora, velho. Eu vou, eu vou, eu vou voltar a parar de fazer. Eu parei de fazer live, qual é isso, velho? Eu parei de fazer live, qual é isso? Sempre, velho. Sempre eu falava merda, todo mundo estava me do lado. Aí agora no vídeo tu vai fazer a mesma coisa, eu não vou gravar mais nada. Não, pô, tem que gravar, pô. Tem que gravar. Não, Victor, essa foi demais, pô. Aí eu vou ficar com uma equipe, meu irmão. Medroso burro, cara. Não, família, tem que como isso não, pô. Tem que como isso não. Família, eu tô querendo fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu tô querendo mostrar o meu novo setup pra vocês. Vocês têm interesse de ver? Se vocês quiserem, eu posso mostrar. É porque, tipo assim, o conteúdo daqui é diferente. Tá bonito. É, o Victor já viu. Faltam algumas coisas pra terminar ainda, como a prateleira e tal. Eu acho que vou esperar se eu terminar, botar a prateleira aqui no fundo pra poder fazer esse vídeo, cara. Mas, eu tô querendo fazer, cara. Tô nem, não. Mesmo se pegar 500 pessoas ver, quem viu... Quem quis ver é porque quis me ver mesmo. Então, eu vou fazer. Não é não, Victor? É isso aí. E vai lá na p*** que ele pode mostrar lá também. Então, tipo, qual que a gente tiver na p***, tipo, vai ser privilegiado. Isso. Ó, tem um novo mascote aqui no canal, que é o Dino Josevaldo. Ele até agora só apareceu nas minhas lives. Então, aqui ele ainda não apareceu. O Victor já viu ele. Ele é engraçado, né, Victor? Cara... É, ele conta um monte de história legal. É, ele... Um monte de... Ele é resmulgão, ciumento, parece até o Tiringa, cara. Então, acertar que vocês vão ver, velho. Ele é muito parecido com o Tiringa, velho. Eu sou fã do Tiringa demais, velho. Aquele véio é engraçado. Então, foi em homenagem ao Tiringa que foi inventado o Dino Josevaldo aí, ó. É o Tiringa... É o Tiringa dinossauro, né, Victor? Eu não vou nem falar muito pra mim não ser chamado de burro. Não, Victor, agora foi complicado. Ô, Victor. Véio burro, pato e medroso. A gente só tá achando, velho... A gente não tá achando um lago, não tá percebendo? É, tipo, tá bem aberto. É, a gente precisa pro meio pra procurar um lago, cara. Alguma coisa do tipo. E aí, mãe? Minha mãe tá dada de boa. Ela tá só protegendo a gente aqui. E a gente tá protegendo ela. Porque, como vocês sabem, eu e o Victor temos um histórico de ser péssimos filhos e abandonar nossas mães, né, velho? Então, eu não vou deixar que isso aconteça. Ó, vamos mostrar as placas pra galera, família. Tem três tipos de placas agora que a gente pode usá-la. Primeiro, é essa placa aqui que fica, tipo, bem pontiaguda. Tu sabe o nome dela, Victor? Essa é a... Rave. Rave pra essa daqui. A segunda é essa aqui. Que essa deixa o bicho lento. Quando a gente ataca, os bichos deixam bem lento. Como é o nome dessa, Victor? Não, eu acho que eu confundi. São aqueles que deixam o bicho preso na cauda e dando dano, hit nele o tempo todo. Entendeu? É muito legal. E se você pegar um ser humano ou alguma coisa assim, você pega e segura ele e fica dando um hit absurdo, cara. Absurdo. Vamos lá, Victor. Vamos continuar aqui e procurar. Sem contar e sem contar no tanto de frutas que ele pega. É, pega muitas frutas. E cada forma que ele tá usando das placas deles aqui, ele forma um tipo de coisa diferente. Uma é palha, o outro é madeira e o outro é frutas. Então, tá bem legal, cara. Eu vou fazer vários vídeos desse aqui. Vamos procurar um lago agora, Victor. Vamos lá. Ô, Victor. Vamos ter que atravessar esse lago aqui, cara. Porque não tá tendo passagem aqui na frente, não. E agora? Deixa eu ir na frente. Vai, 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 vai. Vai na frente. É, tu é mais velho do que eu um pouquinho, né, então? Zoom. Corre, Beg. Vai, Victor. Tá com medo, Victor? Ah, bota as placas pra cima que eu acho que fica melhor. Aí, pronto. Ótimo. Cara, eu tô apaixonado por esses estegossauros, velho. Na moral, velho. Muito lindo, velho. Ficou bom, velho. Ficou massa. E, tipo, troca de cor. É, velho. Muito legal, cara. É, troca de cor também. Tomara que a nossa mãe não fica presa aqui. Agora tá parecendo um dinossauro de verdade, cara. Vamos lá. Vamos seguir por aqui. Opa. Ah, é só na água que ele fica lento, mas tudo bem, né? Vamos lá. Olha, eu não gosto de tomar banho. Peraí, peraí. O que foi? Calma aí, calma aí. Para, para. Peraí, paraí. Foi o que, rapaz? Ó, ó, ó. Deixa eu te contar um... Eu vou te contar um segredo. Fala, fala. Tu vai ficar bem aí, quietinho. Não, fica aí, fica aí. Por quê? Peraí. Tem um perigo ali na frente, cara. Tem um perigo? Deixa eu ver. É, não, mano. Nossa! É o Estegossauro Fênia! Oi, Esteguinha, tudo bem? Sai pra lá. Sai pra lá. Ele, ele, ele tá com... Ele tá com... Sai pra lá, Vitor. Sai pra lá. Peraí, peraí, peraí. Oi, Estegossauro, tudo bem? Você... Não, tudo bem. Tudo bem, Estegua? Não estou bem, pois meus pais acabaram de me abandonar. Nossa, que pena. Você quer ser minha namorada? Quer ser minha namorada? Olha aí, Vitor, Vitor. Tá vendo? Acho que ela vai querer ser minha namorada, Vitor. Não, ó, deixa eu te contar... Eita, minha mãe tá me ensinando aqui. Sai, Vitor. Ô, Vitor, não. Faz assim, faz assim. Peraí, peraí. A gente vai discutir isso aí. Mas se você quer saber se essa Esteguinha vai ser namorada minha ou do Vitor, vai no canal do Vitor que vai sair o vídeo agora, agora. Já saiu agora, ó. Vai lá que saiu a parte 2, ok? Não é não, Vitor? É, a gente tá... É, vai lá, vai lá e se inscreva, homem. Se inscreva, me ajuda. Dá like. Dá like no vídeo do Rodrigo. Isso aí. Tchau, tchau. Vamos lá, vai lá agora, agora. Falou, fui. Tchau, tchau.